Música Olá, bom dia! Terça-feira, 23 de dezembro e o Noticidade Manhã já está no ar. São Roque apresentou nesta segunda-feira o resultado da auditoria feita na Santa Casa. A conclusão foi um rombo de mais de 6 milhões de reais. Acompanhe. As 950 páginas do relatório apontam supostas irregularidades no uso do dinheiro público. Um dos pontos que chamaram a atenção é o valor previsto para a instalação de um centro médico. 80 mil reais foram gastos na obra que custaria 30 mil. Contratos sem a devida justificativa e sem a comprovação do serviço realizado, pagamentos sem notas fiscais. Então, o que nós vimos foi uma total desorganização administrativa, que culminou em ajustes contábeis que superaram a casa de 6 milhões e meio de reais. No relatório também consta que o vereador em 2013, diretor e secretário da Comissão da Santa Casa, Etovino Nogueira, fiscalizava todos os trâmites. O que nós verificamos é que fazia parte da diretoria administrativa, portanto, responsável como provedor e vice, diretamente por todos os atos da hermandade. Administrativos, financeiros, contábeis, inclusive. Nos cinco anos que foram analisados, aproximadamente um milhão de reais era repassado por mês pela Prefeitura ao hospital. A partir do início do ano, agora, nós já estaremos chamando os fornecedores, de maneira que vamos fazer algumas negociações e pagar isso dentro de uma condição que cabe no nosso bolso. O relatório foi entregue ao Ministério Público, à Prefeitura e ao Conselho Municipal da Saúde. Agora, depende de um parecer da Justiça para que medidas possam ser tomadas. Por telefone, o vereador Etovino Nogueira disse que não tem conhecimento do conteúdo do relatório e que, se for o caso, vai tomar providências. Foi aprovado na Câmara Municipal de Sorocaba o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a implantar e operar o sistema BRT na cidade. A proposta foi aprovada com quatro emendas de vereadores. Conhecido popularmente como metrô de superfície, o BRT é um sistema de transporte de ônibus de alta capacidade que opera por uma faixa de rodagem exclusiva. Sete horas e quatro minutos, a nova unidade do DETRAN em Sorocaba vai facilitar o acesso e oferecer mais serviços. Renato Rágio. Com o novo prédio, a capacidade de atendimento deve aumentar de 20 mil para 23 mil serviços por mês. No local, o cidadão pode ter acesso a todos os serviços de trânsito relativos à carteira de habilitação e a veículos, inclusive vistoria gratuita. O novo DETRAN também oferece o exame teórico eletrônico. Outra informação bacana é que o cidadão poderá acessar pelos computadores disponíveis os serviços eletrônicos e até pagar algumas taxas com o cartão de débito. O prédio também tem acessibilidade para deficientes. O horário de funcionamento também foi alterado. Antes era de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às cinco horas da tarde. Agora passa a atender das sete horas da manhã às sete da noite, nos dias de semana. E das sete horas da manhã à uma hora da tarde, aos sábados. Hora de falar do tempo. A terça-feira deve ter chuva em toda a região. Sorocaba hoje registra a mínima de 18 e máxima de 24 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Em Campo Limpo Paulista, a mínima de 19 e a máxima de 24. Itapetininga registra a mínima de 18 e máxima de 23. Em Jundiaí, a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Um dos jovens que teve a perna amputada em um acidente em abril em Sorocaba recebeu uma prótese. A doação foi feita por um médico de Sorocaba, depois de assistir a reportagem sobre o caso, aqui na TV Sorocaba SBT. Um presente caríssimo, mas o valor... Não tem preço. Não tem preço mesmo. Hoje, nós estamos presenteando o Felipe aí com essa prova da prótese, né? Não esperava que fosse tão rápido assim. Mas como estamos chegando aí numa data de comemorações, Natal, a gente resolveu fazer a prova aí pra dar mais uma animada, apesar de estar sendo rápida a protetização dele, né? Com a nova prótese, que permite a dobra perfeita do joelho e, consequentemente, a volta dos movimentos da perna, Felipe, de 23 anos, vai conseguir ter uma vida normal. Então, eu vou ser mais independente mesmo. Agora eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu acho que eu posso ir pro banheiro andando, posso ir tomar água, posso ir pra faculdade. Eu posso fazer o que eu fazia. Tudo o que eu fazia, eu posso voltar a fazer. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Foram seis meses em uma cadeira de rodas ou deitado em uma cama. E pela primeira vez, com exclusividade, a equipe da TV Sorocaba vai mostrar o Felipe ficando da maneira que ele sempre quis ficar. Em pé. Por conta da fratura em sua outra perna, que ainda passa por cuidados, o momento requer muita atenção. E o apoio do médico, que a cada etapa se emociona. Espero que venha ajudar muito na vida dele. O acidente que resultou na amputação da perna de Felipe aconteceu na madrugada do dia 6 de abril. Fábio Hiroshi Hattori, na época com 27 anos, morador de Sorocaba, voltava de uma festa em Itapetininga, quando perdeu o controle do veículo e atropelou 12 pessoas. Seis delas morreram. Fábio responde ao processo em liberdade. Certamente para Felipe, o Natal de 2014 será inesquecível. Nem pensava que eu podia ganhar isso de Natal, mas estou ganhando. 7 horas e 9 minutos. Se você está desempregado, atenção, que agora o Noticidade Manhã divulga as vagas na região. Boa sorte! O posto de atendimento ao trabalhador de São Roque está com vagas para camareiro de hotel, operador de caixa, auxiliar de depósito e vendedor. O parte fica na rua Rui Barbosa, número 693. O atendimento é das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Em Tatuí, as oportunidades são para encarregado de limpeza, empregado doméstico, mecânico e operador de telemarketing. Os interessados podem procurar o Departamento de Assistência Social na rua Coronel Aureliano de Camargo, 943. Em Tietê, há vagas para auxiliar de produção, nutricionista, montador de divisórias e operador de injetora. O acesso ao Pate é pela Rua dos Expedicionários 241. Em Salto, as oportunidades são para ajudante de carga e descarga, cozinheira, porteiro e também para torneiro mecânico. Os interessados devem comparecer ao Pate na rua José Rével, número 270. Nesta segunda-feira, teve mais uma edição do Fome Só de Bola 2014. O evento é organizado pelo meio-atacante jundiaiense Nenê. E neste ano, teve a participação especial do Neymar no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. O jogo era das estrelas. De branco, o anfitrião Nenê, falcão do Sorocaba Futsal e o piloto da Fórmula 1, Felipe Massa. De vermelho, os amigos de Neymar, com Cacá e Lucas. A partida era em prol da solidariedade. Doze mil torcedores encheram o Jaime Sintra e doaram dois quilos de alimento cada, girando uma arrecadação de 24 toneladas. E antes da partida, as estrelas comentaram a ação beneficente. Me deram a primeira oportunidade aqui, então acho que nada mais justo de estar podendo fazer aqui, ajudar os que precisam. Eu fico muito feliz de o estádio estar lotado, poder estar trazendo personalidades aí do Brasil. E também, não só no Brasil, mas são conhecidos no mundo inteiro. Fico feliz de poder participar de um jogo como esse, de poder ajudar. Para nós também é uma diversão, reencontrar os amigos, jogar com outros esportistas. Então é um dia especial para todos nós. Sempre bom estar reunido com a galera, com a rapaziada. E principalmente para ajudar as pessoas que precisam. Então é uma iniciativa bem bacana. E vou estar sempre à disposição para participar de um jogo como esse. Para mim é um prazer imenso estar aqui com eles, participando. E dando alegria para muitas pessoas aí, principalmente com os alimentos. Neymar apareceu apenas no gramado e foi ovacionado pela torcida. Com a bola rolando, mostrou porque é o craque da seleção e abriu o placar da partida. Mas aí veio ela, a chuva. Um temporal tomou conta do estádio. O gramado desapareceu e a arquibancada parecia uma cachoeira. Mesmo debaixo desse aguaceiro, Cacá ainda marcou um gol. E na comemoração mergulhou junto com o Neymar. A chuva atrapalhou um pouquinho o espetáculo, mas a causa é boa demais. Então isso aí que vale. Quando a chuva diminuiu, os amigos de Nenê até tentaram uma reação e encostaram no placar. Mas já era tarde. Com chuva ou não, o certo é que além de ajudar os que mais precisam, a partida fez a alegria da galera que compareceu ao estádio. Espero que todo ano isso aí aconteça, né? Por um motivo bom, por uma causa boa, é o que vale mesmo. Mas é bem legal, um espetáculo bacana. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região ao meio-dia e 45 no Manchetes Noticidade. E eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.